Chegou a hora! Chama todo mundo, senta, vai, senta no chão, senta na mesa, senta na cama, senta no sofá. Salmos 83, hoje. Vamos lá? Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. As tu também te formam conselho contra teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde, exarraiguemolos, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se coloniaram, alinharam-se contra ti. As tendas de Edom, dos Ismailitas, de Moab, dos Agarenos, de Jebal, de Amon, de Amaleque, a Felicia, contra todos os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos teus filhos, e de Ló, faz-lhes como fizeste a Mediã, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom, os quais foram destruídos em Edor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faz os seus nobres, como a Horebe, e como a Zebe, e a todos os príncipes, como a Zeba, e como a Zalmuna, que disseram, Tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Deus meu, faz-os como o que é impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu orvelhinho. Encham-se de vergonha as suas fases, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se, e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Obrigada por mais uma leitura, e amanhã eu te espero aqui, meio-dia!